E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um videozinho e o busão vai entrando na frente dos caras e eu vou também E o cara vem colando atrás de mim O que ele quer que eu faça, será? Agora estamos aqui de CB1000R CB1000, não CBR1000 Vamos aqui no rolezinho, viemos pegar a moto do meu pai Vamos ver qual é que é desse bagulho aqui Entrei na farofa aqui já Vamos lá, está piscando ou está gravando Negócio que eu acho que eu vou sentir muita diferença, além do motor Todos esses negócios Ela não tem ainda Um amortizadorzinho de direção Não tem ainda não, não é mesmo Vamos lá A moto é canhão, hein doido Você é louco, o bagulho é mil, né tio Falando Parece que nós perdemos a entrada do raposo aqui Vamos colar ali na casa do Júlio ali Nossa, esse bagulho é da hora, hein Esse corcinho aí O painelzão dela, né, muito louco Azulzão, ó Azulzão, ó Por que esse cara está freando, tio Pra lá, meu Não dá na faixa de lá, doido Por que ele está freando na faixa da esquerda? Olha esse Quase uma carreta, mano Esses motoristas de hoje em dia, hein De bagulho, tio, ó É ABS, mano O bagulho junta mesmo Caralho é louco, doido O motorizão, hein Tudo com os comandos aqui é meio diferente, cara Aí que eu fico mais perdido ainda É diferente, né Olha Vamos entrando primeiro, pra não é dar certo A hora que tiver a morte Eu não sei não, hein Mas, assim Uma opinião minha Eu acho que podia ser feita É mudar Da onde Tipo, dá pra mudar O velocímetro aqui pra cima Eu acho que seria mais Mais da hora, um pouco, né Tipo, ter essa opção Que eu não sei que moto que é, cara Não sei se é do julho Fazer X10 Que dá pra mudar Deixar maior, parece Não sei se é o velocímetro Ou alguma coisa lá Que você troca Enfim A visão da velocidade Ia ficar muito melhor Mas Chegando aqui no central Tá chamando na alerta aí, cara Corsinha Você é doido, Corsinha Peraí então, tio Valeu Não é que esse tal Desse ABS Freia mesmo, cara Só no traseiro Normalmente não freia No traseiro Velhinho Tem moto grande aí Sabe disso Ele é ABS combinado ainda Valeu Isso é freio traseiro Ele é freio da frente Não sei se todos os ABS São assim, né E é isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau